No Vale do Aço, a polícia trabalha para esclarecer a morte de dois homens assassinados no fim de semana na cidade de Ipatinga. Uma vítima é Edmar Lúcio Filho, de 40 anos, atingido por um tiro no olho na frente da mulher. No mesmo dia, outro homem, de 33 anos, foi baleado dentro de uma casa no bairro Esperança. Os dois crimes aconteceram no sábado. Edmar Filho, de 40 anos, foi assassinado na frente da mulher, no bairro Vale do Sol. Segundo a polícia, o homem estava em casa quando foi chamado na porta. Ao atender, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Segundo a polícia, o enteado é o principal suspeito pelo crime. Conforme as apurações, um dia antes do homicídio, ele teria prometido fazer justiça com as próprias mãos. Depois do padrasto, agredir a mãe dele com socos e golpes de capacete. E ele, de forma aí, talvez para retalhar, teria cometido esse homicídio. O outro homicídio, também em Ipatinga, vitimou Samuel Santos, de 33 anos. Ele estava na casa da tia dele, no bairro Esperança, quando foi morto. Um cachorro, que estava no local, foi atingido pelos disparos e morreu. Segundo a polícia, uma das linhas de apurações é o tráfico de drogas. A vítima tinha passagens pela polícia. Ela foi solta do presídio em agosto do ano passado. Estava presa, inclusive, na cidade de Ponte Nova. Retornou aqui para a nossa região. Nós não conseguimos, de fato, confirmar essa situação. E a gente também, talvez, teria uma outra linha de informações que chegou até nós, que poderia ser algo também motivado à questão passional. Só que, num primeiro momento, a gente já tem até um suspeito previamente identificado. Só que não conseguimos localizá-lo também. A gente continua trabalhando aí e também contando com o apoio da população para mais informações.